A primeira coisa que eu gostaria de falar com relação ao evolucionismo é que sempre falhou em suas deduções acerca da origem do homem e do universo. E sendo sabedores disso, eles trataram de desenvolver ao longo dos anos inúmeros exemplares que supostamente comprovariam a imaginação da Viniana e trataram de produzir fraudes constantemente. Muitas dessas fraudes estão nos livros didáticos. Por exemplo, o Ramaptecus, esse que você está vendo aí na gravura, era um fóssil composto apenas por um fragmento de mandíbula e vários dentes. O que poucas pessoas sabem é que desenhistas criativos foram contratados a partir dessa peça aí, de apenas mandíbulas, constituíram todo o restante do corpo desse suposto ser. E aí as pessoas que constituíram, claro, fizeram semelhante a um homem das cavernas. Agora, tudo isso a partir de um pedaço de mandíbula e alguns dentes. Mas o Dr. Pilden encontrou cerca de 40 desses fósseis bem completos. E aí isso acabou tornando-se um problema para os revolucionistas. Porque o Dr. Pilden afirmou que são semelhantes a orangotangos e não a seres humanos. Ou seja, aqueles desenhos não correspondiam à realidade. E em 1961, a ideia de que o Ramaptec seria o primeiro homem foi totalmente abandonada. Em 1982, a comunidade científica passou a considerá-lo simplesmente como uma espécie de orangotango já extinto. Isso de acordo com o Roger Lewin em Bones of Contestion. Interessante que ninguém para para deduzir isso, né? Coisa tão deduzível. O que é que tem que ser um ancestral do homem? O que é que não pode ser simplesmente um animal que foi extinto? Na cabeça dos evolucionistas, eles são criativos e têm até mais fé do que os criacionistas. Quer dizer, é difícil para alguém admitir que um deus tenha pego o barro e tenha criado o homem. Mas ao mesmo tempo, acreditam em um pedaço de mandíbula com vários dentes. E alguns desenhistas que foram contratados, trataram então de fazer como seria o corpo, como seria supostamente o corpo desse ser. E aí E aí